Tudo bem com vocês? Vamos fazer esse delicioso salgadinho. Gente, fica incrível! Vamos precisar apenas de 3 xícaras de farinha de trigo, pode ser 2 xícaras, apenas uma. Vocês que vão saber a quantidade, ok? 1 colher de café de gergelim preto, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina, pode ser até mesmo óleo. Misturamos. 100ml e 10ml de água, misturamos. Agora simplesmente dá o ponto na massa. Esse é o ponto, vamos deixar descansar. 10 minutinhos, passamos no papel filme. Já descansou, agora simplesmente vamos abrir o mais fino possível. Mais ou menos na gostura da massa que a gente compra por aí, de pastel, ok? Após isso, vamos recortar. O modelo, do tamanho, o que vocês preferirem, tá gente? Não importa, o que importa é que vai dar certo, ok? Ok? É, recortamos. Após isso, vamos levar para fritar com o óleo quente. Vamos colocar para escorrer o óleo no papel toalha. E é isso, gente, o resultado é esse, incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Aproveita e faça essa delícia. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí